Música Tá começando agora o Vida e Saúde, preste atenção nas informações que você vai receber a partir de agora. São essenciais para que você tenha mais saúde e mais qualidade de vida também. Você sabe que Deus nos desenhou, nos preparou, nos formou para que nós pudéssemos ter felicidade aqui nessa vida. E dificilmente isso vai ser possível se o nosso corpo, nossa mente, nosso organismo todo não estiver em bom funcionamento. Esse é o objetivo do Vida e Saúde, levar informação de qualidade para você, poder ajudar você a fazer receitas saborosas e saudáveis para você e para toda a sua família. Hoje vamos falar sobre um alimento que é irresistivelmente proibido, mais um deles. Um alimento frito, coxinha, bolinha de queijo, pastel e tudo mais que você imaginar que seja frito. O sabor pode até ser bom, mas não são tão positivos assim para o nosso corpo. Daqui a pouquinho a gente bate um papo também sobre ansiedade, tem exercícios físicos para evitar lesão e muito mais. O Vida e Saúde está só começando, pode chegar e fica à vontade aqui com a gente. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos alimentos que são irresistíveis e na verdade faz parte da dieta de quase todos os brasileiros, da grande maioria dos brasileiros, eu diria, doutor? Tenho certeza que sim, Teru. Ainda mais que, como nós falamos já no primeiro programa dessa semana a respeito de fast food, é muito fácil nós encontrarmos aí fora de casa só alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar e ricos em sal. E aqui nós temos mais um exemplo. A gente tem apenas assim um pequeno exemplo, porque tem risoles, tem pastel, tem festa de aniversário, por exemplo, é quibe frito, é difícil na verdade quando a gente sai e as opções assim são escassas. É verdade, é. Na rua vai ser muito difícil, em casa talvez você consiga fazer alguns deles ainda assado. Em casa nós fazemos pastel sempre assado, né? Com a massa de pastel mesmo? Não, em casa nós fazemos uma massa integral de pastel. E ela fica fininha, fica crocante, tanto quanto, né? Aquela massa de pastel que nós encontramos aí pra comprar. Ele só fica assinhando, a gente vai ter que trazer ele aqui pra fazer um pastel desses pra gente. Não, tem que deixar pro Filipe, a minha parte era os patês. Eu já fiz há um bom tempo atrás receita aqui de patê. E o Wagner quer que eu faça uma receita ainda, mas vamos ver. Qual é o problema das frituras, doutor? Então, Teru, o problema é assim, ó. Porque elas são saborosas. Não, com certeza. Todo alimento que é rico em gordura, ele tem um sabor muito melhor do que um alimento pobre em gordura. Por quê? Algo que ativa muito as papilas gustativas é a gordura. Ele aumenta a palatabilidade do prato. Sabor. E o sabor. Então, todas as vezes que você pega um alimento e você frita ele, você está adicionando o sabor. Mas onde é o problema? Alguns. O primeiro deles. Um grama de óleo contém nove calorias. Então, quando você coloca uma colher de sopa de azeite, que é uma gordura saudável no seu prato, você está adicionando noventa calorias àquela refeição. Então, imagina quando você faz uma fritura, a quantidade de óleo que não é retido nesse alimento que foi frito. Então, a quantidade de calorias que você inseriu no alimento é muito alta e isso favorece muito ganho de peso. Outro problema. Quando você aquece a gordura e ela está sólida à temperatura ambiente, você pode deixar resfriar aquela gordura que usou para a fritura e no dia seguinte você percebe que ela forma um aspecto meio de um sebo. Ela fica meio branca, esbranquiçada e dura. Isso. Ela confere, então, o que? Dureza a gordura quando ela é aquecida. Por quê? Ela deixa de ser uma gordura poliinsaturada. Quer dizer, que contém insaturações que aumentam o poder daquela gordura em prevenir os problemas cardiovasculares. E deixa ela no seu formato saturado, que é justamente aquele que causa o problema cardíaco. Quer dizer, então, que se de repente eu fizer uma massa de coxinha lá em casa, aquela massa que minha avó está acostumada a preparar, minha tia, e se eu assar, está tudo bem? Olha, talvez você tenha uma grande quantidade de farinha branca também. Mas ainda assim eu tenho a certeza de que será um prato muito mais saudável do que você comer na rua. Primeiro porque os padrões de higiene que se adotam também na rua não são dos melhores. O óleo, quando você usa um óleo para fritar na tua casa, você não vai ficar guardando um óleo para você fritar várias vezes. E geralmente o pastel, o risoles, a coxinha, seja qual for que for frito, é utilizado, então, um óleo por muito tempo. Aquele óleo, para você ter noção, ele é descartado para a refinaria. E a refinaria, então, vai utilizar aquele óleo. Não serve para mais nada, além disso, né? Então, você vai saturando demais aquela quantidade de óleo, o que vai conferindo cada vez mais gordura saturada. E a gordura saturada, ela aumenta a produção do colesterol. As pessoas têm muito medo de ingerir o produto de origem animal, porque ele é rico em colesterol. Mas se esquece de que a gordura que foi aquecida e saturada aumenta, e muito, até mais do que o próprio colesterol que você ingere, o nível de colesterol sanguíneo. Doutor, e aquela festinha de aniversário? Como é que a gente deve fazer para se controlar? Olha, se controlar é difícil, né? O bom seria que as pessoas tivessem a consciência de comer antes de ir para a festa. Porque se você come antes, talvez você vá provar uma ou outra coisa, mas você não vai chegar com fome. E dizem que o problema é chegar com fome ao pote, não é? Porque quando você chega com fome e ele tem um sabor muito agradável, você não vai conseguir resistir. Agora, se você chega numa festa e você come mais por uma questão social, por você estar próximo de alguns amigos e prova determinados produtos, mas não vai comer para saciar a sua fome, é tranquilo. O consumo vai ser bem diferente, né? Isso, eu tenho uma paciente que é interessante o caso dela. Ela é bem rígida, sabe? E ela segue a risca aquilo que nós propomos. No entanto, que em 20 dias ela conseguiu perder 5,5 kg. Uau! Então foi muito bom o resultado. Só que o que ela faz? Ela come antes de ir para a festa, se confraterniza com as pessoas, as pessoas oferecem o que comer e às vezes ela toma um suco e mais nada. Por quê? Porque ela não está com fome e ela teve o seu momento social com as pessoas, mas não teve a necessidade de comer naquele momento. Essa é uma boa, gente. Se preparar para quando a tempestão chegar, você não está com aquele apetite para a coisa. Tá bom, obrigada pelas dicas, doutor Ricardo. Agora nós vamos receber aqui conosco o doutor Johnny Becker. E vamos conversar sobre um tema muito atual, que tem a ver com esse excesso de alimentação, talvez? Ansiedade. Doutor, chega mais aqui. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo jóia. Ansiedade tem sido assim uma doença, não sei se eu posso chamar de doença, mas um mal que, eu imagino assim que quase todo mundo já passou por um período de ansiedade, pelo menos um grande período de ansiedade na vida, um importante período de ansiedade. Todos nós somos ansiosos, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade. Eu tenho essa impressão. Sim, todos nós. A diferença é saber como que, de repente, algo que está saindo do normal e está se transformando em algo mais patológico na minha vida. Isso é importante a pessoa saber para já manter, estar atento a esse aspecto. Tá. Agora, sim, a gente já sabe que o estresse, mais ansiedade, altera a pressão arterial e podem causar transformações fisiológicas no nosso corpo. Você tem algum dado que reflita essa realidade? Que reflete essa realidade, doutor? Então, até unindo com aquele programa que a gente fez do efeito da nossa mente, sobre as doenças, sobre o corpo e as doenças que vêm por causa disso, a gente pode inserir aí, além dos problemas do coração, a gente tem gastrite, principalmente, está muito relacionado com a ansiedade, né? A comida por compulsão. A pessoa acaba comendo, né? Tem os problemas com os nervos, atinge o sistema nervoso do nosso corpo. Existe uma doença que não é muito conhecida, mas que talvez o grande fundo é emocional, que é a psoríase. Então, tem aí algumas doenças que realmente... O que é a psoríase, doutor? Então, a pessoa, ela começa a ter alguns problemas na pele e existe alguns estudos demonstrando que é de fundo emocional, né? Ela começa a ter alguns efeitos na pele, começa a descascar. Esbranquiçado, assim. É, e aí a pessoa vai no médico e muitas vezes não se descobre aquela origem, aquela causa. É uma doença que não tem cura. É, até hoje por causa disso, né? Mas tem tratamento. É, são feitos alguns tratamentos, né? E recomendo-se que a pessoa faça uma terapia, então, para tratar aquela ansiedade ou, às vezes, depressão que pode surgir, né? Então, essas doenças, elas são caracterizadas, né? Por serem de fundo, terem aí uma parcela emocional, fundo da mente relacionada, né? Tá. Muitas pessoas acabam descontando a ansiedade na comida. E isso é uma, assim, a gente pode ver em todas as partes, eu diria até do mundo inteiro. Mas o Brasil, que tem uma variedade grande de frutas, verduras, a gente tem uma cultura de se alimentar um pouco melhor, a gente também está enfrentando problemas de comida por ansiedade. Você acha que dá para controlar essa ansiedade? Então, a pessoa acaba ficando ansiosa, ansioso e acaba descontando na comida, como a gente costuma falar, né? Por exemplo, você tem que fazer uma prova... Como que você trata um paciente desses, doutor? Então, vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa tem que fazer uma prova na faculdade ou no mestrado, doutorado. Então, ela fica ali meio ansiosa, porque a ansiedade é o quê? É uma antecipação... De algo? De algo que a gente fica com medo. Geralmente, a gente fica com medo, às vezes, de uma ideia que os outros vão ter da gente naquela situação. Então, a gente antecipa aquele medo e ali aquilo vai nos causando uma certa ansiedade. Nem sempre a ansiedade é alguma coisa que a gente sabe que vai se realizar. Às vezes, a gente fica imaginando as coisas. Esse é um outro fator. O que é, o que poderia ser... Muitas das coisas que a gente fica ansioso, às vezes, nunca viriam a acontecer daquela forma. É o que a gente costuma falar, que a ansiedade, ela não tira a nossa tristeza do amanhã. Ela tira a nossa força hoje. Então, como fazer, como trabalhar isso? Fazer um planejamento. Então, se você vai ter uma prova que você sabe que vai ser difícil, por exemplo, que você vai ficar ansioso, o que você tem que fazer? Estudar. Se você não estuda para aquela prova, você chega no dia da prova, como que você vai estar? Você vai querer abrir a prova rápido, já vai querer saber o que tem ali, porque você vai estar ansioso. Mas nem tudo a gente consegue prever, doutor. Olha, às vezes a gente passa por situações que acabam gerando ansiedade. Como que a gente faz para lidar com essas situações que são, de repente, não previsíveis? Quando vem algo que não é previsível, quando você não sabe o que aconteceu e agora você ficou ansioso, a melhor coisa que existe naquele momento, e isso acontece muito no pânico, né? O transtorno do pânico é um transtorno que tem um fundo essencial na ansiedade. Então, o que fazer? Respiração. Naquele momento, você para e tenta respirar, principalmente pelo diafragma, não aqui por cima. Não é respiração curta. É, quando a gente respira aqui por cima, a pessoa que fica ansiosa, ela fica como? Ela fica respirando aqui, né? Ai, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir sair disso aqui? E tem gente que, quando ocorre o pânico, por exemplo, trava. Eu já atendi pacientes aqui na clínica que estavam lá na Marginal, Pinheiros, dirigindo. De repente, travou, deu um pânico, estava no meio do trânsito, parou ali, teve que ligar para o marido dela, para o marido vir, buscar e ajudar. Isso é muito comum, infelizmente, né? Então, a primeira coisa é respirar, calma, porque você, muito provavelmente, não vai morrer. Vale a pena raciocinar do tipo, raciocinar por essa linha de qual é a consequência máxima disso? Eu não vou morrer, isso aqui não vai... Vale a pena raciocinar desse jeito, doutor? Sim. Para tentar quebrar um pouco a corrente de pensamento da antecipação das coisas? É, os nossos pensamentos, existem até alguns outros estudos, mas geralmente o pensamento, ele origina a emoção, a emoção vai controlar as nossas ações e assim por diante. Então, fazer uma reestruturação desse seu pensamento ali naquela hora. O que está acontecendo comigo? Ter uma percepção de si naquele momento. O que está acontecendo comigo? Eu estou ficando ansioso, mas eu vou respirar, eu vou calcular o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, quais são as minhas possibilidades. E então você vai normalizando, fazendo trabalho com o pensamento, junto com a respiração. E geralmente você consegue acalmar. Agora, a pessoa muitas vezes não tem essa percepção e ela acaba ficando... Ela acaba entrando, mergulhando no sentimento. E o que acontece? É, e o que acontece? Quando a gente puxa aí para a comida, a pessoa daí ela não está pensando e ela acaba comendo. Então, isso acontece muito, a pessoa acaba engordando porque ela está comendo e às vezes assistindo televisão, uma notícia que está deixando ela ansiosa demais, está deixando ali ela temerosa e ela está ali comendo. Nem está vendo, nem está percebendo aquilo que ela está comendo. Muitas vezes é um salgadinho, uma bolachinha, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Por isso que eu sempre costumo dizer, a hora que você vai comer, faça só isso. Desligue a TV, desligue tudo para se concentrar. Doutor, você acha assim que um pensamento de uma promessa de Deus, de repente, alguma coisa que você lê, alguma coisa que você ouviu da Bíblia, ajuda nesse momento de ansiedade ou de uma crise aguda, vamos dizer assim? É, na palestra que eu faço aqui, a primeira dica que eu dou, como a ansiedade está relacionada com o futuro, então, primeira coisa, confie o futuro nas mãos de Deus. Porque quando a gente aprende a confiar o futuro nas mãos de Deus, a gente já consegue ficar mais aliviado. É interessante até que a Bíblia não fala, a gente não vê Jesus falando assim, olha, não fique depressivo e tal. Mas Jesus chega e fala, não fique ansioso, porque parece que ele já sabia que esse seria um mal nosso, né? Então, não fique ansioso. E a gente fica ansioso geralmente com o quê? Com se a gente vai ter a comida no final do mês, se a gente vai ter roupa, se a gente vai ter com o que se vestir, etc. Ou seja, a gente fica preocupado se a gente vai conseguir chegar no final do mês e vai ter um sustento, né? Então, não fique ansioso, porque Deus fala, esse é problema meu. O problema seu é, me busque em primeiro lugar, que o resto vai ser acrescentado. Então, é um bom remédio, realmente, para a ansiedade, né? Confiar o futuro nas mãos de Deus. Obrigada mais uma vez, doutor Johnny. De nada. Esse é o Deus que Vida e Saúde quer obedecer, quer servir, quer amar. E você, através das dicas que tem aprendido aqui, também pode aprender a confiar mais neste Deus tão poderoso. Vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha o Wagner, realizando aí o projeto Vida e Saúde. E tem também exercícios para você prevenir lesões. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto